Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos falar acerca da natividade na história de arte. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sar. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ficar com um vídeo diferente. Nós estamos a aproximar da quadra natalícia e, como vocês sabem, nos primeiros tempos, nos primeiros séculos, a arte era, assim, maioritariamente voltada para as temáticas de culto. A igreja era um dos patronos mais fortes e também um dos poucos que tinha dinheiro para encomendar obras de arte. Então nós temos muitos séculos de história de arte em que a temática era sempre voltada para o culto. E uma das cenas mais comuns na história de arte é esta que nós vamos conhecer hoje, a natividade. Também é conhecida como a adoração, a adoração dos pastoras, a adoração dos reis magos e o próprio nascimento de Cristo. Por isso, hoje convido-vos a seguirem-me neste vídeo em que eu vou falar da natividade ao longo da história de arte. A representação artística da natividade remonta aos primeiros séculos do cristianismo. Natividade é a representação do nascimento de Jesus. Normalmente, esta consiste na Sagrada Família, Maria, José e Jesus. Normalmente, o local do nascimento é retratado como um estábulo. No entanto, durante o período bizantino ou até o período bizantino, era mais comum a representação ser numa gruta. Ainda existe, mais ligada à igreja ortodoxa, esta tradição da gruta e não do estábulo. A Sagrada Família é sempre o centro da obra, mas também é comum a representação da estrela brilhante no céu e alguns animais como o burro e a vaca. Nas primeiras cenas da natividade, era também comum Jesus Cristo, o bebê, estar colocado numa manjedoura, que era o local central de um estábulo. Era onde todos os animais iam comer, logo era para onde todos os animais convergiam. Estava assim em evidência, fazia sentido colocar-se ali o menino. Jesus na manjedoura também remete para o sacramento na Eucaristia. Vamos então agora, ao longo deste vídeo, ver diferentes exemplos da natividade e da adoração na história da arte. E vamos iniciar a nossa história no período da arte paleocristã. Nós temos vídeo, aliás, vários vídeos acerca da arte paleocristã no canal, que eu vou deixar linkados aqui em baixo, numa lista que diz História de Arte. E também vos vou deixar alguns aqui no Ecra, um card, que se vocês tiverem mais curiosidade de conhecerem a fundo esta parte da história, clicam e vão ser direcionados para os vídeos. Então, a arte paleocristã surgiu logo depois do cristianismo que se começar a distribuir pela Europa. Então, nós estamos ainda no Império Romano. Nesta época do Império Romano, que nós vamos falar, temos no poder o Imperador Constantino. O Imperador Constantino é extremamente conhecido porque foi ele que declarou a religião cristã como a religião oficial do Império Romano. Antes dele, os cristãos tinham sido, claro, perseguidos. Porquê? Porque eles adoravam a um só Deus. Isso não era um problema para os romanos. Os romanos eram um povo monetaísta, ou seja, eles acreditavam em muitos deuses, quanto mais, melhor. Eram também extremamente lógicos e eles absorviam melhor da cada cultura. Então, todas as culturas que eles iam anexando ao seu Império, eles acabavam por recolher os deuses e lhes prestar culto. No entanto, eles exigiam também que todos os povos conquistados prestassem culto aos seus imperadores. Isto, para um povo como o cristão, ou como um povo como os hebreus, era impossível, porque eles acreditavam que só existia um Deus. Eles acreditavam no Deus deles, recusavam todos os outros. Os romanos não percebiam isto e não gostavam. Como os cristãos recusavam a prestar homenagem aos deuses romanos, eram perseguidos. Isto só mudou com o Imperador Constantino. Ele, isto agora é um à parte, foi o primeiro Imperador Romano a colocar elementos de cristianismo nas obras de arte públicas de Roma. Um desses exemplos é o Arco de Constantino. Se vocês olharem para o Arco, vocês vão reparar nos círculos. O círculo é o sinónimo de Deus, porque é a forma perfeita. Não tem princípio nem fim. Tudo cabe lá dentro. Sempre que vocês veem um círculo numa construção romana, este representa a ideia de Cristo. No entanto, a arte mais interessante dos cristãos desta época não fica à superfície. Não é aquela que vemos nos arcos e nos monumentos oficiais. É a que está por baixo do chão, nas catacumbas. Esta é a primeira fase da arte paleocristã. É a fase catacumbiária, ou seja, a arte que está dentro do chão. As catacumbas eram um local de culto para os cristãos. Era lá que eles se encontravam para fugir à perseguição. Eles tinham lá o seu espaço para rezar. Eram também os cemitérios dos cristãos. Normalmente, os romanos não enterravam os seus mortos. Eles cremavam. Portanto, todos os túmulos romanos são apenas um monumento à vida. Não têm lá corpos. No entanto, os cristãos não gostavam disto e acabavam por ser sepultados nas catacumbas. Portanto, era um cemitério, mas também era um local de culto. E é exatamente numa destas catacumbas que fica em Roma que nós vamos ver a primeira natividade da história da arte. Esta é a Maria com o Menino e Balaão, do século II. Fica nas catacumbas de Santa Priscília, em Roma. Aqui, estamos perante a mais antiga representação de Maria. Esta obra de arte catacumbária mostra a Virgem Maria com o Menino ao colo. Junto aos dois está Balaão, que aponta para o céu profetizando a vinda do Messias. Acima dos personagens sagrados, vemos uma estrela. Aqui está presente a ideia de que a vinda de Jesus foi anunciada, neste caso, nos antigos livros sagrados. O facto de Balaão estar aqui representado encaixa-se na história dos magos vindos do Oriente. Eu o vejo, mas não é agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela avança de Jacó. Um cetro se levanta de Israel. Balaão é um profeta descrito nos capítulos 22 a 24 do Livro dos Números, do quarto livro do Antigo Testamento. O profeta é conduzido por Deus para conhecer o Messias. A história de Balaão era muito popular no início do cristianismo. E nós estamos no século II, numa altura em que a religião cristã ainda era pequena, ainda era nova. Na história, o Senhor irrita-se com Balaão. Este irrita-se com a sua jumenta, dá umas pauladas no animal. O animal vê o divino e o seu dono não vê nada. Então o Senhor abre a boca da mula e os olhos do profeta. É a humildade e a tranquilidade do animal que acabam por salvar o seu dono violento. Vocês reparem que nesta primeira natividade temos a Maria, temos o menino, temos o profeta e temos uma estrela. Não temos aqui nenhum elemento que indique estábulo ou gruta. E também não temos o São José. Aliás, o São José só começa a ser retratado ao lado de Maria e do menino, lá muito mais à frente, na arte barroca. Antes disso, ele também fazia parte da cena, mas nunca estava no centro da cena. Não era habitual. Aqui temos apenas a Sagrada Família, a mãe, o filho e o profeta. O facto do profeta estar aqui remete para a ideia que sugere que a nossa vida fique empacada como uma mula e que é necessário esquecer as paixões e as fúrias e seguir o caminho da humildade, seguir a estrela e abandonar o nosso rumo. Ao longo da história, muito se vai então repetir a natividade e esta é a primeira. Então, esta foi a primeira natividade. Vamos conhecer uma outra, já no século VI, que vai mudar a narrativa, a forma como se pinta a natividade. No centro da composição fica Maria e inicia-se a representação de outros elementos como pastores, rei magos e anjos. Os reis magos são aqui introduzidos para representar a humanidade. Já não estamos a falar apenas de figuras divinas, de santos e de profetas. Os reis magos surgem para representar o homem, para representar o humano. Os pastores, por seu lado, representam o povo eleito. Os anjos representam a ligação divina, a ligação a Deus. Nestes primeiros séculos de representação da arte cristã, a arte não era fruto de um artista ou de uma escola de artistas. Era fruto das mãos dos artesãos, das mãos dos crentes, que faziam isto como que para adorar o seu Deus. Portanto, não estamos à espera de encontrar aqui uma obra assinada ou de encontrar uma obra com um estilo de uma determinada escola. Isso é muito depois. Portanto, esta arte era uma arte do crente para o divino. Assim, o traço e a iconografia utilizada eram conhecidos através dos ensinamentos da igreja. Vamos agora conhecer um outro momento em que, mais uma vez, a natividade vai mudar. Vamos entrar no período bizantino. Nós também temos vídeo no Criarte acerca de arte bizantina. Vou deixar o card, alguns aqui no ecrã. Ok, o período bizantino é um período muito interessante, quer na história da arte, quer na história, porque nós ainda vivemos o Império Romano, mas o Império Romano partiu-se. Existe o Império Romano do Ocidente e existe também o Império Romano do Oriente e nós vamos para o Oriente. Este Império Romano do Oriente tem a sua sede numa cidade que se chama Constantinopla. E a arte feita neste período chama-se Arte Bizantina. É uma arte de fé, uma arte solene e uma arte imperial. É uma arte feita para deslumbrar, uma arte luxuosa, rica e imperial. Costuma-se dizer-se que neste período não existe nenhuma representação de um Cristo pobre. Porquê? Porque a arte era luxuosa, era solene. Era para mostrar o poder do Imperador. O Imperador não queria mostrar pessoas pobres na sua arte, então tudo é muito luxuoso. Algumas das características principais da arte bizantina têm a ver com a desmaterialização da arte, com a simplicidade. Ou seja, existe uma grande simplicidade exterior, quer nos monumentos, e uma complexidade interior. Portanto, as coisas querem-se simples por fora, complexas por dentro. Nos monumentos arquitetónicos e também nos crentes. Os crentes têm que ter uma vida simples, têm que fazer da sua vida com simplicidade e humildade e por dentro ser complexos na busca da sua fé. Desta fase é reconhecível os ícones sagrados. Os ícones são uma representação sacra sobre um painel de madeira. Temos também a diluição da matéria, ou seja, existe uma bidimensionalidade. Esta é uma arte simbólica que não quer retratar a vida real. O objetivo do artista não é fazer uma cena muito parecida com a realidade. Não, ele quer... Os artistas do período bizantino retratam a complexidade interior, a fé, o pensamento. Logo, não estão muito preocupados em representar a carne. Eles querem representar a crença. É muito difícil de referir ainda que hoje este estilo bizantino continua a ser produzido e muito apreciado, inclusivamente as natividades. As natividades bizantinas são sempre de figuras muito alongadas, são sempre muito carregadas de dourado, ouro, é muito usado. E estão muito carregadas de simbolismo porque a mensagem que passa é a mensagem simbólica, é a mensagem iconográfica. Ok, vamos sair do período bizantino e vamos agora entrar no período românico. Na arte românica, todas as expressões artísticas são feitas dentro do espaço arquitetónico. Ou seja, toda a arte é feita dentro do espaço da igreja. É desta fase a expressão que a igreja é a bíblia de pedra. Não se podemos esquecer que muito pouca gente tinha acesso à educação, não sabiam ler, não sabiam escrever. A única forma de aprender os ensinamentos de Cristo seria através da imagem, até porque as missas eram em latino e toda a gente compreendia. Então as igrejas serviam a este papel de educar o crente. Era normal quando as pessoas entrassem na igreja terem muitas imagens a explicar a vida de Cristo. Uma das imagens que mais fazia parte deste acervo, claro, era a natividade. A figura românica é ligada então à fé. É uma forma de educar, mas também é uma forma de amedrontar. E atenção que é nesta fase da arte românica que é colocada pela primeira vez a imagem do diabo. Até aqui não existia nenhuma imagem. Esta figura mitológica, esta figura que amedronta, era usada para que os fiéis tivessem medo de pecar. No período românico, a carne é muito associada ao pecado. O divino não tem carne. Quando se representam humanos, normalmente representam-se com órgãos, para as pessoas perceberem que aquilo é um corpo humano que vai morrer. O divino era muito alongado e não tinha peso. Vai em direção ao céu e tudo é descarnado. Têm corpo, mas não têm carne. E as natividades são assim. E vamos terminar esta primeira parte do nosso vídeo a falar da natividade no período gótico. A arte gótica é a arte que encerra o período medieval. Nesta época, a Europa estava mais calma. Tinha terminado, terminou o Império Romano, também tinha terminado as invasões dos povos do norte. Estes povos do norte da Europa não eram cristãos, mas estavam-se a espalhar, estavam-se a fixar por toda a Europa. E a Europa vivia um momento de calma. E as igrejas, com esta calma, deixam entrar a luz. A arquitetura vai explorar duas coisas. A verticalidade e a luz. A verticalidade que elas vão se elevar, elevar para o céu. E a luz, porque começam a surgir as paredes falsas, os arcos góticos que dão suporte. E então todas as paredes se enchem de vitrais. O vitral é a expressão máxima da arte gótica. Para além da arquitetura, claro, surgem cada vez mais belos e cada vez mais coloridos. Outra grande marca do gótico é a presença do feminino. Isto, historicamente, é muito interessante. Os povos da Europa do norte estavam-se a fixar na Europa, por toda a Europa. Os povos da Europa do norte tinham uma crença mais materialical, mais na figura feminina. A divindade para estes povos era no feminino. Era a energia da terra, a mãe natureza. A divindade era no feminino. Na igreja cristã, a divindade assenta no masculino. É o Deus, o Cristo. Entendem? Portanto, de um lado temos o feminino, do outro lado temos o masculino. Para ganhar, para conquistar estes novos povos, para a sua crença, a igreja cristã tem uma ideia brilhante, que é trazer para primeiro plano uma figura feminina, Maria. É a partir da época gótica que a Maria ganha predominância. Ela já existia, já existiam muitas natividades com Maria, já existia alguma arte, mas ela não estava no centro do culto. E com o período gótico, ela ganha uma grande predominância. Nos vitrais, temos uma explosão de imagens à volta de Nossa Senhora. O feminino entra definitivamente para o culto cristão. Então, chegámos ao período gótico e a seguir vamos ter mais natividade. Enquanto que no primeiro milénio, a pintura e a arte eram feitas pelas mãos dos artesãos que faziam a sua arte para prestar culto, agora vamos entrar numa época em que tudo vai mudar. Nós vamos para o Renascimento Trecento. Trecento porque foi feito durante os anos de 1300. Muita gente chama este período da História da Arte pré-Renascimento. É um termo que não está correto. Isto não é pré-coisa nenhuma. Isto já é Renascimento. Só que é o início do Renascimento. É o Renascimento Trecento. Nesta fase da História da Arte, temos um rompimento com os modelos estéticos, artísticos e culturais de todo o período medieval. No início de 1300, a estética é ainda extremamente influenciada pelo gótico e extremamente influenciada pela igreja. Basicamente, a arte é ainda domínio da igreja. E é a nosta altura que surge, então, o nome incontornável na História da Arte. Ninguém percebe História da Arte sem conhecer este senhor. Giotto. Giotto di Bondone, o grande responsável pela virada na arte. Com Giotto temos na História da Arte uma natividade revolucionária. Esta é a natividade que fica na Capela Scrovegni, em Pádua. E, se olharmos com atenção, percebemos que a Revolução vem de algo nunca visto antes de Giotto. A Perspetiva. O pai da Perspetiva é o Giotto. E, aqui, o que é muito interessante é que o Giotto coloca as figuras da Sagrada Família num espaço físico que nós conseguimos identificar. não estão a flutuar, não estão no nada. Elas, aqui, estão num espaço físico com perspectiva. O tom dourado que existia na arte bizantina e na arte gótica que representava o paraíso, aqui é substituída por elementos muito mais naturais. Com Giotto, o céu é azul e belíssimo, diga-se de passagem. Os sujeitos da obra vestem apenas roupas da época do próprio Giotto. A arte deixa de ser exclusivamente litúrgica e passa a ser sacra. Com a natividade de Giotto, também vemos a inclusão de São José. Apesar disso, ele está representado à parte. Ele não é sagrado, mas já aparece na natividade. Apesar de estar na cena, ele está à parte. Porquê? Porque ele não é divino. No entanto, já aparece na obra. São José é representado de cabelos e barba branca. Um homem de meia-idade, em contraste com a sua jovem esposa Maria, que é divina. Esta não é a única natividade de Giotto. E nós vamos ter análises da natividade de Giotto e também da Adoração dos Magos nas próximas semanas. Porque eu vou fazer algumas análises de algumas natividades diferentes aqui durante o mês de dezembro. Ao longo do caminho do Renascimento Italiano, muitos pintores foram influenciados por Giotto e foram em busca de realismo e de emoção nas suas natividades. A arte renascentista italiana alcançou feitos notáveis e uma perfeição estética incrível. São obras de fé, mas também são obras muito ligadas ao humano, à emoção e até mesmo ao luxo. No norte da Europa, o Renascimento também despertou. Aqui, os retábulos são extremamente elaborados e muito, muito complexos. Nestas obras, para além da Sagrada Família, são inseridos muitos elementos arquitetónicos e do cotidiano junto ao divino. E no Renascimento, assistimos à beleza e à procura do realismo. Mas nós, em seguida, vamos avançar para fora do Renascimento e vamos então conhecer uma nova estética, uma procura por algo que não tem nada a ver com esta beleza, com este realismo. Vamos para o oposto disto. Na Europa, entre 1520 e 1600, nós estamos num período entre o Renascimento e a Contra-Reforma. Existem muitas transformações políticas, económicas e culturais. Com todas estas mudanças, a arte também muda. A arte reflete muito as angústias interiores das pessoas que vivem naquele determinado momento. Então, os artistas não queriam buscar esta perfeição, esta idealização da beleza que vinha do Renascimento. Eles queriam fazer as coisas de outra maneira. Eles queriam fazer as coisas à sua maneira. E isto dá origem ao maneirismo, que é pintar à sua própria maneira. Também temos vídeo acerca do maneirismo, aqui no Criarte. É só clicar. No maneirismo existe uma busca por uma arte mais sofisticada, exagerada e assimétrica. Muito volume, muitos contrastes fortes de luz e de sombra. As figuras tornam-se muito alongadas, as cores são fortes para favorecerem o drama, a tensão e o estranho. Claro que um dos maiores nomes do maneirismo é El Greco. Eu vou falar de uma adoração, que nós temos vídeo aqui no nosso canal, que eu vou deixar também linkado aqui por baixo, na descrição deste vídeo, com uma análise mais profunda desta obra. Vamos agora dar um salto enorme esteticamente. Vocês vão perceber que esta natividade corta muito com tudo o que já foi feito. Com esta obra, El Greco destaca-se na história da arte. Aqui, na Adoração dos Pastores, El Greco opta pela verticalidade na obra e no posicionamento da tela. O nosso olhar é atraído pelo menino, que está deitado num lençol branco brilhante. E este é um prenúncio da sua mortalha. A vida e a morte estão no centro da composição. À sua volta, temos uma composição em espiral, como se a Virgem estivesse prestes a subir ao céu. Temos três pastores descalços e temos o São José. Esta é uma cena noturna, mas a iluminação de toda a obra vem da luz divina de Jesus. Na parte superior da obra, temos a glória celestial e anjos exaltam o nascimento do divino. Esta foi a última obra do El Greco. E é impressionante. Aliás, o maneirismo é impressionante. O corte já estava feito. A partir daqui, vai-se explorar a emoção. Vamos entrar num período da história da arte em que a emoção toma conta. O drama toma conta. O tenebrismo toma conta. Vamos falar do barroco. Eu estou com este sorriso, porque eu adoro o barroco. E se há coisa que não falta neste canal, é análise de obras do barroco. Mas vamos falar das natividades. E o barroco não é mais que a contrarreforma. A resposta da Igreja às críticas. A Igreja era acusada de ser escandalosa, de ser demasiado rica, de ser corrupta, de gastar demasiado em arte, especialmente de ser demasiado luxuosa, enquanto todas as pessoas estavam com fome. E a resposta da Igreja contra a reforma, portanto, contra estes protestantes, foi gastar ainda mais em arte. Mas uma arte diferente. Não era aquela arte muito plástica do Renascimento. Não era aquela arte muito intelectual do maneirismo, não. O que agora se faz, e isto é o barroco, é criar emoção. É fazer obras que espantem, mas que também aproximem o crente da sua Igreja. É uma arte, acima de tudo, que causa impacto. Assim vão surgir obras de forte caráter religioso, mas com características bem marcantes. A arte é agora muito dramática e emotiva. Evita-se a racionalidade do Renascimento e do Mandeirismo. O movimento é aqui muito importante, ou seja, linhas curvas, contracurvas e contornos. Jogos de luzes exuberantes, riqueza de detalhe. Tudo aqui serve para captar e impressionar o observador. Vamos começar pelo barroco, o barroco de espanhol. Espanha já era barroco antes de haver barroco, portanto, tudo é muito dramático na arte barroca. Um dos maiores nomes da história da arte espanhola e barroca é Diego Velázquez. Vamos ver uma das suas mais belas natividades. Esta é a adoração dos magos. Aqui, Velázquez eliminou a distinção entre os personagens e o mundo físico do observador. Os reis magos apresentam-se como pessoas bastante comuns e até o menino parece mais humano do que divino. Velázquez dá, no entanto, indícios de divindade em elementos como o bloco de pedra partido, onde Maria descansa ao seu pé, que remete para o sepulcro de Cristo. E a vegetação espinhosa, que remete para o seu sacrifício. Também muito interessante é o barroco flamengo. Um dos seus maiores nomes é Peter Paul Rubens. São dele as natividades mais bonitas da história da arte. Na verdade, Rubens pintou 15 natividades diferentes, sendo a sua maioria composta pela adoração dos reis magos. Os magos têm roupas brilhantes, são luxuosos, muitos personagens em cena, pastores, criados, observadores, soldados, cavalos e até camilos aparecem nas suas obras. São lindíssimas de se admirar. Têm uma qualidade visual tremenda e são realmente o barroco flamengo, que é um barroco que chama a atenção, mas que é mais colorido. E ainda dentro do barroco vamos finalmente falar do maior, pelo menos para mim, que é o barroco italiano. Vamos falar de Caravaggio. Esta é talvez a natividade mais famosa da história da arte. Esta é a obra natividade com São Francisco e São Lourenço, mais conhecida como Adoração. Caravaggio pintou outras natividades, mas esta realmente destaca-se. Caravaggio, nesta fase da sua vida, está fugido no sul de Itália, desesperado e perseguido e espera pelo perdão do Papa. É um homem acoçado e desesperado quando pinta esta obra. Uma comissão do Oratório de São Lourenço, em Palermo, esta foi uma das suas últimas obras. No centro da composição temos Maria, uma Maria muito mais jovem que o habitual. Em emergir da escuridão temos um anjo. À esquerda de Maria temos José, com os instrumentos de carpinteiro aos pés. Este está de costas para o observador. Ele dirige-se a um pastor enquanto aponta para a criança. Atrás de Maria temos São Francisco e do outro lado da obra, de amarelo, temos São Lourenço. Na iconografia católica não é habitual as texantes aparecerem juntos, nem na cena da natividade. O anjo aponta para cima, aponta para o caminho da salvação. Aqui nesta obra temos uma profundidade espacial e plasticidade dos protagonistas muito poucos habituais em Caravaggio. As cores são poderosas e as sombras mergem-se com as paredes do estábulo e com os santos. Aqui temos o drama e o naturalismo tão típicos de Caravaggio. A jovem Maria está exausta. O seu vestido descai e deixa-nos ver o ombro. É uma Maria muito humana e ao mesmo tempo muito divina. Esta maravilhosa obra de Caravaggio foi roubada do altar onde estava e o seu fim permanece um mistério. Foi roubada já faz 50 anos e ninguém sabe onde ela está. É uma pena. Então, nesta segunda parte do vídeo chegamos ao final do período barroco. Na terceira e última parte deste vídeo vamos falar de a partir de 1800. Vai começar a confusão. A partir de 1800 a igreja deixa de ser a única entidade com dinheiro suficiente para encomendar obras. Até ao período barroco havia um grande... O mercado era dominado pelas comissões da igreja cristã. Portanto, as obras eram todas para pôr no espaço das igrejas, nos espaços sagrados. A partir de agora isto deixa de acontecer. Porquê? Porque existem burguesia, porque existe uma aristocracia cada vez mais rica, porque existem reis absolutos e depois porque se dá a industrialização. Ou seja, as pessoas deixam de ter aquela ideia de que a arte é só para decorar a igreja e passam a procurar a arte para decorar as suas casas, os seus palácios. Então, normalmente não vão encomendar cenas bíblicas. Vão encomendar, sei lá, os seus retratos, paisagens, pintura de género. Começa a ser muito procurada nesta altura. Portanto, temos aqui uma mudança de paradigma. As coisas vão mudar a partir daqui. Claro que a estética se altera. Em vez do drama e do impacto do período barroco, agora a arte quer-se mais simples. Aquela iconografia cristã que vinha da arte monástica estava finalmente a ser abandonada. Exemplo disto é a arte romântica. O romantismo surge entre 1820 e 1850. Surge como contraponto ao neoclassicismo porque nós estávamos a viver o neoclassicismo era um olhar para trás, a voltar, a olhar para o renascimento. O romantismo não quer isto. Portanto, há aqui uma quebra. É uma quebra de paradigmas mentais, de filosofia e também de estética. São ideias muito ligadas aos ideais políticos e filosóficos do século das lousas e também ao sentimento e à natureza. Agora estamos perante o culto da emoção, dos sonhos, da fantasia e a exaltação da natureza e do subjetivismo. E neste período surge um poeta inglês que também é filósofo, que também é pintor e que também é topógrafo que faz uma natividade que espelha tudo aquilo que é o romantismo. Estou a falar de William Blake. E aqui temos a sua natividade, uma obra que se constrói com simplicidade. Presentes na cena estão José que segura uma Maria desfalecida. Em frente temos outra figura feminina. Esta é a prima de Maria, Isabel. Isabel tem no seu colo João Batista, seu filho. As suas mãos estão abertas, prontas a amparar o menino Jesus que flutua no espaço. William Blake opta aqui por linhas muito simples e aspectos mais simbólicos. Jesus é aqui um ser de luz. José já não se encontra fora da ação. Aqui ele está a amparar a sua frágil esposa. Ao fundo uma pequena janela deixa entrar a luz dourada que ilumina a cena. À direita atrás de Isabel vê-se a estrebaria com alguns animais. Estes são muito estilizados. Esta natividade do William Blake é considerada a mais diferenciada natividade da história da arte. E a nossa próxima paragem para a nossa próxima natividade vai ser no século XIX. No século XIX os pintores começam a privilegiar a pintura rápida a pintura ao ar livre e a pintura com muita luminosidade. Estamos a falar de impressionismo e de pós-impressionismo. E cada vez mais a arte de temática cristã se afasta dos sujeitos da obra preferidos por estes artistas. Mas aqui no pós-impressionismo temos um pintor que cria uma natividade maravilhosa e completamente diferente. Liberta colorida feliz. Paul Gauguin tal como os seus colegas impressionistas e pós-impressionistas estava envolvido com a luz natural e com a natureza. No caso de Gauguin temos ainda um outro elemento. Gauguin coloca o povo das ilhas da Polinésia no centro da sua obra inclusivamente para as figuras de tradição cristã. Esta é a natividade de Paul Gauguin. É uma das natividades mais surpreendentes e controversas da história da arte. Primeiro, Gauguin não inclui aqui José nem os reis magos nem os pastoras. Depois, temos Maria vestindo um parel deitada exausta na sua cama muito decorada. Ela tem uma auréola suave em volta da sua cabeça. A divindade do seu filho do menino está presente na auréola em volta também da cabeça da criança. No fundo, há animais que remetem para o estábulo. Acerca desta obra, Gauguin afirmou Deus pertence aos poetas, ao reino dos sonhos. Ele é o símbolo da beleza, beleza em si. Gauguin retrata o nascimento e a maternidade no sentido mais humano e envolveu nas referências subtis religiosas. Outro destaque tem a ver com a ausência de figuras masculinas. Só as mulheres estão nesta cena. Depois de toda esta cor de Gauguin vamos entrar no século XX. No início do século XX a Europa é um lugar sombrio. O mundo é um lugar sombrio. Estamos a falar de guerras, de miséria, de conflitos sociais, de fome e de revoluções. A arte também muda neste contexto. Os artistas querem agora passar esta nova realidade para o seu trabalho. Nada de pinturas de nanufars, nada de coisas coloridas. Agora querem pôr a angústia e a miséria que se vive no mundo real na sua obra. Em 1905 na Alemanha surge um grupo de artistas de Brücke, a Ponte, que vão ficar conhecidos como os precursores do expressionismo alemão. Para além deste grupo, um outro, muito influente, é conhecido como o Cavaleiro Azul e foram estes grupos que foram cimentando o expressionismo. Este movimento é caracterizado pelo intenso contraste cromático, pela valorização do universo psicológico, pelos sentimentos densos como a angústia, a solidão. As obras são dinâmicas e vigorosas, com grossas camadas de tinta e temas sombrios e trágicos. E deste movimento vamos olhar para uma natividade que resume tudo isto. Esta é a natividade de Adolf Hossel. Aqui podemos ver claramente a estética expressionista, poucos detalhes, os rostos são praticamente desprovidos de detalhe. As pinceladas são bastante grossas e as cores são escuras, tornando a cena muito sombria. A única exceção é a figura de Maria e do Menino, que estão notoriamente mais iluminados. Maria está no centro da composição, com Jesus ao colo. Hossel manteve aqui o tradicional manto azul de Maria. A tradição segue também no uso de uma cor quente para a roupa da Virgem que aparece por debaixo do manto. A Virgem e o Menino espelham neste mundo sombrio uma luz quente, uma luz reconfortante. Eu convido-vos a conhecerem mais obras do expressionismo e deste pintor, deste artista, ele é excelente, ele tem muita obra de cariz sacro, muita obra com matemática cristã, pintada desta maneira maravilhosa. Ok, vamos então continuar no século XX e porque o século XX é o século das vanguardas modernistas, em que as coisas começam realmente a borbulhar. E o que são as vanguardas modernistas? As cidades eram cada vez mais industriais, tornando-se de enormes metrópoles. A ciência avançava e a Primeira Guerra Mundial tinha terminado. Foi neste contexto que a arte buscou novas formas estéticas. A arte deste período é contra a guerra, é irónica, quer chamar a atenção e chocar, de forma a despertar o observador e o fazer refletir acerca da vida. E apesar do intenso progresso tecnológico, vivíamos no pós-guerra. Ou seja, ainda havia muita miséria, ainda havia muita fome. Apesar das ciências avançarem, ainda havia muita doença, portanto, é tudo neste contexto que surgem vários pintores diferentes, várias estéticas diferentes, várias linguagens diferentes, tudo ao mesmo tempo. Nasce o futurismo, surrealismo, cubismo, dadaísmo, concretismo e tantos outros ismos. O objetivo era sair dos módulos académicos. A arte devia libertar-se, devia estar um passo à frente, estar na vanguarda. Vamos ver exemplos de natividades vanguardistas. E vamos começar por esta. Esta é a natividade de Giorgio de Chirico. Chirico foi um pintor metafísico, precursor do surrealismo. Aqui, sentimos que estamos perante uma obra de tradição sacra. É uma obra em que um pintor transpira um certo senso de realidade. Vamos ver outra. Esta é uma natividade futurista. É só para dizer que eu adoro o futurismo. Vamos continuar. Esta é a natividade de Gerardo Dottori, um pintor do futurismo italiano. Esta natividade tem uma construção assente em belos tons de azul. Maria, José e o menino destacam-se graças a focos de luminosidade. As linhas e o trabalho de perspectiva remetem imediatamente para o futurismo, mas a ação da obra permanece suspensa, imbuída de divindade e luz. Estão a gostar das natividades de vanguarda? Então vamos ver mais uma. Esta é uma das minhas preferidas. Mark Chagall, um pintor surrealista russo que aqui nos apresenta o nascimento. Esta é uma obra altamente narrativa e muito rica em detalhes. Tal como, em todas as grandes obras de Chagall, aqui temos uma obra com sentido poético, em que o uso de detalhes do cotidiano se traduzem numa linguagem simbólica. O do céu, que ocupa um lugar de destaque na obra, é de um vermelho forte. Este vermelho simboliza o ventre materno, que aqui é também o símbolo do feminino e o símbolo da vida. Do lado esquerdo da obra temos uma composição em pirâmide. Na sua base temos a mãe, Maria, ao seu lado, a parteira que segura o menino e no chão um homem sentado, mas escondido a observar toda a cena. No lado direito da obra temos mais personagens. À janela, a tentar espreitar a cena, temos um velho, uma criança e dentro de um círculo luminoso traçados no chão estão alguns homens. Estes parecem estar a discutir entre si. Entre estes homens vemos uma vaca. Esta está em igualdade com os homens que a rodeiam. É dona da mesma condição que os humanos. Esta é uma natividade bastante diferente. Ou não fosse uma obra de Chagall. E agora vamos ver a última natividade deste nosso vídeo. Já não estamos a falar de modernistas, dos vanguardistas modernos. Estamos a falar de arte contemporânea. Infelizmente, esta pintora faleceu aqui há muito poucas semanas. Eu tenho muita pena. Ela era realmente assim fantástica. Vamos ver uma das muitas, mas uma das natividades de Paula Rego. Paula Rego é uma artista contemporânea portuguesa cuja obra transmite um realismo mágico, psicológico e sexual. Aqui temos a virgem muito jovem com o rosto marcado pela dor. Um anjo que não nos passa a ilusão de etéreo. Ambas as figuras têm o rosto de pessoas comum. Aqui as figuras divinas transpõem a tela. Os traços físicos desta natividade e também estão muito presentes noutras obras da Paula Rego remetem muito para o português. Aqui a roupa também remete para ali para a década de 40-50. A virgem descansa a cabeça no colo do anjo. Uma mão segura o ventre. No entanto só as asas do anjo anunciam que esta é uma cena sagrada. Maria está deitada no chão de pernas afastadas em posição para o parto. Temos aqui os tradicionais animais e o céu estrelado como pano de fundo mas toda a cena está muito associada à realidade. É uma obra muito poderosa ainda mais se levarmos em conta toda a iconografia feminina presente na obra de Paula Rego. Temos sempre presente o poder e a dor da figura feminina na obra de Paula Rego. Se não conhecem convido-vos a conhecer. Façam uma pesquisazinha e vão ver que é excelente. Ok. Quero que deixem nos comentários qual é a vossa natividade preferida. Pode ser de qualquer altura da história de arte. Pode ser barroca, pode ser gótica, pode ser paleocristã, vamos lá para trás, pode ser bizantina ou pode ser a de vanguardista ou até quem sabe contemporânea. Eu gostava de saber, deixem nos comentários. Já sabem que nós somos atualizados todas as semanas. Deixem um gosto nestes vídeos porque faz muita diferença. Nas próximas semanas eu vou analisar várias natividades, várias adorações para vocês. Vamos se fossem o mês de dezembro inteiro a falar de natividades. Que maravilha! É uma temática que eu gosto bastante. Por hoje é tudo. Se quiserem apoiar o Criarte podem-se tornar membros do Clube Criarte. Para tal basta clicar no botão que fica aqui por baixo de todos os nossos vídeos que diz aderir. Está ao lado de subscrever. Se quiserem deixar em um dinheirinho para eu beber um café podem-no fazer. Vamos tomar café juntos. Que bom, e deixem então o vosso comentário. Por hoje é tudo. Nós vemos-nos na próxima semana. Até lá. Fiquem bem. Mua!